Eu comecei na ação aqui, vamos ver se grava direito agora, e caramba! Você está em um nível fácil? Por que eu tinha um zumbi ali? Vamos pular essa parte, coitado vai morrer, deixa eu ver aqui como está a munição... Mano, em uma loja de munição eu achei só duas caixinhas muito sacanagem... Olha, eu já tinha sete e vinte tiros... Eu posso cair agora em tudo... ... 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 Essa é a versão do Resident Evil 2 do Gamecube, é a ISO, só que é uma versão em HD. Resident Evil 2 original, mesmo no Play 1, só que está em uma resolução HD, uma melhorada. Só de comparar aí, vocês vão perceber que está muito melhor. Caraca! Vamos dar um drible neles, acho que ninguém mata você. Vem cá! Estou usando o controle do Xbox 360, a imitação do Bluetooth. Só que o áudio está zoado. Não sei se é por causa do emulador que estou usando o emulador. Perfeita, imagina. Aperfeita. Boa noite! O que é isso? Nossa, o que carrega, mano! Está muito bonito o cenário. Muito detalhado. O Resident Evil já era detalhado. Aqui ficou muito melhor. Essa versão que eles fizeram. Fãs, fizeram a versão HD. Tudo bonito. Bem mais detalhado. Opa! Fugi da galera. Opa! Fugi da galera. Ih! O molde! Está zoado. Está zoado. Ih! Está zoado. Ih! Está zoado. Não tem nada. Só sai. Não tem nada. Ai! O cláudio está tendo que estar cocheado. Me zoado. Caramba! Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Aê! Passei por todo mundo. Não tem nada. 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 O áudio. É porque está gravando. Não sei o que está acontecendo. Alguma treta com o emulador. Estão usando o emulador. O áudio. O áudio. O áudio. Do Resident Evil 2. Do GameCube. E... Com um pacote de... Textura em HD. Aí não está usando a textura do show. Nossa. Nossa. Tá. Não está usando as texturas do show. Uma textura HD. Do... Do site. Feito por fãs lá. A gente fez um... Essa versão HD. Não é remasterizada. Só a versão HD. Direto salvar. Se a gravação ficar boa. Já... Posto ela logo. Missão... Infinita aqui agora. Salva. Salva. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. O 1. 1 aqui. Vai ser o 1. 1. 1. Obrigado.